Na pista a ilha de São Paulo, no sentido do Rio de Janeiro, no quilômetro 178 ao 164, a pista está normal, tudo tranquilo por lá. Chegando a cidade maravilhosa, no quilômetro 173 ao 173, também tráfego normal. CCRFM 107.5, Nova Dutra, a sua melhor direção, a melhor direção. Manchester, Manchester, um resumo das principais oficinas. O pedre São José dos Campos tem vagas abertas para mais dois cursos. Cruzeiro adere ao programa Cresce Escola. Primeira, a Conferência Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro vai debater desenvolvimento sustentável. CCRFM 107.5, Notícias, o que acontece no Brasil e no mundo. O Integra, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, está com inscrições abertas para os cursos de Libras e de Informática Básica, destinado a pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na unidade do Integra, que fica na rua Machado Sidney, número 145, no centro. O curso de Libras será a 80 horas e será administrado às segundas e quarta-feiras. Só o curso de Informática começa na próxima sexta e terá parindo quatro horas, como as aulas são às sexta-feiras, das oito da manhã ao meio-dia. A cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba Paulista, foi uma das contempladas pelo governo estadual para receber verbas do programa Cresce Escola. Aproximadamente um milhão e meio de reais serão destinadas na cidade para a construção de uma nova creche, dentro dos padrões do programa que conta com adoros modelos e padronizados. Cruzeiro já deu início à inventação do projeto no município. E a Secretaria de Meio Ambiente irá realizar na próxima terça-feira a abertura oficial da primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro. O evento será baseado no tema central, que é o desenvolvimento sustentável de um município. A conferência será realizada no plenário da Câmara Municipal, a partir das oito da manhã. A conferência é aberta ao público. A massa de ar seco que está atuando sobre o sudeste do Brasil, diminuiu a umidade agora hoje, também na cidade do Rio de Janeiro. A temperatura na cidade agora é de 24 graus e a umidade relativa já é boa agora à noite. Maipaulo também teve o final de semana mais quente deste inverno, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No sábado, a capital paulista registrou 29 graus e hoje a temperatura máxima foi de 28. O clima seco também persistiu. O termômetro agora marca 25 graus na capital paulista. Agora são 20 horas e 38 minutos. CCRFN 575.5 Nova Dutra, a sua melhor direção.